Fim de semana chegando e a Caete agora te ajuda a se programar com dicas culturais gratuitas ou a preços populares. Veja só. Oi, gente! Oi, amores! Cheguei! Ai, fazendo a linha Mulher Maravilha. Tá bom, gente. Avó da Mulher Maravilha. Porque eu tô aqui de novo com tudo de bom das dicas de cultura para o quê? Para você arrasar no fim de... Tá, tá bom, diretora. Peraí. Deixa eu mudar o tom para anunciar as atrações da nossa agenda dessa semana que está um luxo. Aliás, classe quérrima, com concertos, orquestras e o melhor em apresentações de graça. Fino, não? Então confira e se deleite. Agora na Praça da Liberdade está começando o coral Quatro Cantos no Coreto. Hoje se apresentam os grupos de vozes do BDMG, Copasa, Melodia e São Tiago. É um evento fabuloso, gente, que acontece todo ano, entre abril e setembro, com mais de 250 coros de diversos municípios mineiros. É o tico-tico do fuma! Fiu, cara! Amanhã, sexta também, às 19h30, tem concertos de outono no Conservatório Mineiro de Música. Domingo, às 10h, tem concerto no Parque com Orquestra Sinfônica e o Coral Lírico de Minas Gerais, em comemoração ao Dia das Mães, no Parque Municipal. Aliás, você leva a mamãe, ela vai adorar mais do que a música, é passar um tempinho com você. Ah, mas uma dica, gente, leva um presente, tá? Não leva lembrancinha, não, e nem presente pra casa, porque mãe detesta. Pronto, falei. Tem mais! Domingos Clássicos, isso mesmo. Essa atração não é entrada franca, mas tá tão baratinha e é no belíssimo Teatro do Sesc Paladio. Aliás, um luxo! R$ 5,00 a inteira e R$ 2,50 a meia. Ah, não, gente, R$ 2,50 tá de graça, né? No Cine Teatro Brasil, tem outro musical imperdível, sobre uma das vozes mais importantes do samba, Clementina de Jesus, cadê você? Consulto o meu coração sentimental Sábado e domingo, às 18h e às 20h, a R$ 40,00 a inteira e R$ 20,00 a meia entrada. Tá chegando o fim de semana, se jogue, aproveite, dê um beijinho na sua mamãe e saia fazendo a linha Roberto Carlos pra ela. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer. Tchau, gente! Tá vendo? Já tem anjo, corre pra Praça da Liberdade. Tchau, gente!